Olá pessoal, sou o professor Luiz Hover, esse aqui é o Nindus GoatBurn, que deu origem ao meu alter ego serial killer. Eu não matei ninguém mais, até porque se não há corpos, não há crime. O Bruno discorda um pouquinho, mas... que merda. Esse é o canal Terra Firma Society, deixa seu like, seu dislike, aciona o sininho aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal, por favor, se possível, dá uma ajuda para continuar produzindo. Aquele papo furado do YouTube, assim, faz isso aqui, é óbvio, surgiu uma... eu ando com um problema seríssimo de saúde, assim, estou sentindo muita dor, assim, está difícil, está difícil mesmo, assim, e a minha esposa tem sido muito paciente com todo esse processo. Ela está aqui comigo 24 horas por dia, né, principalmente a pandemia, e ela falou assim, aí surgiu uma brincadeira de mau gosto da minha parte, né, de tipo, não sei se eu vou estar aqui o ano que vem e tal, e ela... Aí ela olhou e falou assim, por isso que você está fazendo os vídeos pro YouTube, tipo, você está deixando o seu legado digital aí, talvez sim, não é essa intenção, por favor, vamos criar um melodrama aqui, mas... Então, talvez, talvez, há um bom impulso, pelo menos, para deixar aí as histórias e tal, né, de novo, como eu digo sempre aqui no canal, é o grito existencialista nosso e tal, né, contar a nossa história, ter a nossa narrativa, o que é a minha verdade, né, mas, então deixa o like, deslike, se inscreva no canal, ajuda eu a continuar contando as minhas histórias, né, E hoje, na safra Globoplay, que eu estou assistindo tudo que dá da Globoplay, enquanto a gente está com a assinatura, que a gente vai... Não dá para ficar com um monte de serviço de streaming, porque é uma grana aí que não dá nem para assistir tudo, né, então você fica muito... E a gente optou por ficar com a Netflix e com a Amazon, apesar da Globoplay ser muito interessante, sim, fiquei muito... Muito... A não ser que eu não queira patrocinar, para a gente fazer vídeos sobre a Globoplay, mas é muito legal também, só que não dá para ficar pagando uma parte de serviço de streaming aí, você não tem tempo de assistir tudo, assim, você tem que priorizar. E eu vi um documentário lá, que chama, eu estou dando uma olhada nele aqui na televisão, para eu poder copiar e falar certo, é Tianem, Tianem, Tianem é o nome da Praça da Praça Celestial, e esse documentário chama Sete Semanas que Mudaram o Mundo, ele vai contar, então eu recomendo o documentário Tianem, Tianem... Tianem, Tianem, Tianem... Sem desrespeitar os chineses, por favor, porque são grandes parceiros nossos comerciais, apesar daquele governo muito louco deles lá, né, e justamente ele vai falar da questão da ditadura, né, que conta a história, Sete Semanas que Mudaram o Mundo, a história da... daquela primavera, 100% primaveras, né, eu fiquei pensando, tinha uma primavera árabe, primavera, eu vou falar depois no... do... Sete Itávolo, em vez de ser, que vai ter a revolução tchecoslováquia, a primavera da tchecoslováquia, né, que é, na verdade, a primavera é um momento de renovação, de... Então tem a primavera árabe, que aconteceu no começo do século XXI, que é a ideia de renovar, de... 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 de gerar novos frutos e tudo mais. E aí ele vai contar, pra quem não sabe, a história de como foi o massacre da Praça da Paz Celestial, que, na verdade, não chama... ela chama a Praça da Paz Celestial depois de Tiananem, que ela era... ela chamava Tiananem justamente por isso. Lá foi onde começou o movimento da revolução... é... comunista, tá, em 1919, e aí é 89 por causa disso. Você vai ter dois grandes eventos lá, antes desse, que marcaram a... a... a revolução comunista, a revolução maoísta, né, na China, que, em 1919, começa com o movimento estudantil, e essa é a grande ironia... sinistra, né, de como se constrói um governo, como se faz uma revolução. E essa revolução vai ser o algoz dos seus próprios ideais, isso é muito louco isso. Pra quem não sabe, a revolução comunista foi cruel, tá. Houve massacres, assim, a China deu uma radicalizada no sentido de reprogramar a sua... a sua... a sua população, né, um dos efeitos disso, eu quero fazer um vídeo mais pra frente, do cara chamado Pol Pot, do Cambódia, né, que tem até a música do Daddy Can't It's Holiday in Cambódia, que é um feriado em Cambódia, que, por exemplo, o Pol Pot, é... baseado na revolução... é... chinesa, né, na revolução maoísta, comunista, ele fez um puta de um massacre no Cambódia, na época da guerra do Vietnã, assim, a ideia dele, por exemplo, foi recomeçar do zero. Depois eu vou falar... tem um filme chamado Killing Fields, os campos da morte e tal, talvez eu faça uma cesta sombria diretamente com o Pol Pot, então eu não vou aprofundar muito aqui, eu vou falar mais de Tiananen. E aí o que acontece? Em 1919 teve a revolução que começa com os jovens estudantes, né, começa a revolução cultural chinesa, defendendo, então você teve lá na União Soviética, né, no final da Primeira Guerra Mundial, a revolução comunista, né, de derrubar os quizares e tal. Os chineses vizinhos ali ficaram motivados, começaram... Em 1949 você vai ter o capítulo final, assim, desse movimento de transição da revolução. E aí, justamente no aniversário de 70 anos da revolução comunista, a China começa a viver um movimento de abertura econômica, que é o que a gente está vendo hoje, né, o resultado disso hoje, uma revolução econômica, cultural, e aí você tinha, dentro do Partido Chinês, em 1989, duas discussões. se deveria ter uma abertura maior de direitos, né, ou se deveria se manter o governo comunista, como a gente sabe, com controle de opinião, de mídia e tudo mais. É interessante, e fica a discussão no documentário, no sentido de... e o documentário muito bem feito, diga-se de passagem, uma entrevista pessoal que vivenciou lá, que estão até hoje os patriados da China e tudo mais, jovens do movimento estudantil, o que acontece? Você tinha uma área dentro do Partido Comunista Chinês que achava que tinha que ter esse aumento de liberdade econômica e de consumo e tudo mais. Essa nova China que a gente tem aqui é um país que é comunista, mas não é comunista, hoje ele é um capitalista, mas ele é uma ditadura, então é muito doido isso. Não dá mais para pensar o mundo em comunismo e capitalismo como foi durante a Guerra Fria e outras situações. Então o que acontece? E os jovens chineses, na verdade o movimento estudantil, mas o movimento estudantil, ele começa uma discussão no sentido de ter mais liberdades de imprensa, de opinião cultural e dentro do Partido Comunista você tinha um cara lá que apoiava, vou tentar falar o nome dele agora, desculpa, e esse cara morreu. E quando ele morre, eles vão fazer, ele morre perto do aniversário da Revolução e o pessoal vai fazer grandes homenagens a ele e começa a pedir que ele defendia. O Partido Comunista Chinês, dá uma dividida. E aí eles falam, não, eles começam meio que tipo, ah, beleza, não, legal, a gente vai ver isso daí. Só que a juventude que não tinha mais a ideia do que era um governo chinês comunista de verdade, tinha as histórias de matar e tal, mas como eles estavam vivendo um momento de ascensão econômica e tal, eles acharam que, principalmente a questão de imprensa, o aumento da visibilidade de imprensa, eles jamais imaginavam que o governo fosse reprimi-los como vai vir a acontecer, como a gente sabe o que aconteceu, aquela imagem icônica lá do cara na frente do tanque de guerra. Aliás, é muito estranho, porque assim, eu achava que essa imagem tinha sido no dia do massacre, ela é posterior, ela é no dia subsequente que vai acontecer a imagem icônica, o cara com os tanques de guerra vindo para a praça, assim, para tomar a praça e ele consegue parar por um breve momento, né, os tanques de guerra, mas já tinha matado, tem um número lá, tem uma das moças que está usando a, uma das ativistas que está hoje nos Estados Unidos que ela está com uma camiseta, nunca se esqueçam dos 8.964, são as pessoas que morreram em função de tudo isso. Então, ele vai contar detalhadamente o contexto político e social e como que vai se dando essa história do que vai vir a ser o massacre da Praça Celestial, o massacre de Tiananen. Os jovens vão começar a tentar entrar em contato com o governo, o governo começa a ignorá-los, eles começam a tomar a praça, fazer uma série de movimentos, greve de fome, é muito interessante, eu nunca sabia disso. O chinês, o jeito dele perguntar como você está é perguntar se você comeu. Então, quando os jovens começam a greve de fome, eles vão mostrar o tamanho da importância disso e do sacrifício. e com a greve de fome dos jovens estudantes, o país começa a comprar a luta deles, eles veem os filhos deles e eles começam a ver que o governo está sendo meio sacana, tipo, fala que vai conversar, não vai. Então, eles vão mostrar todo o processo de negociação estudantil com o governo chinês, os erros que vão ser cometidos, tinha uma... A China estava num momento que queria mostrar para o mundo que ela era confiável do ponto de vista econômico, uma coisa muito parecida com a gente que está vivendo aqui. E ela ia ter... A União Soviética, o Gorbachev, ia fazer uma visita lá e eles tinham... Como que eu vou falar? Eles tinham que mostrar uma segurança para os investidores. E você começa a ver que a China começa a ter uma revolução no sentido igual que você estava tendo na União Soviética, o Moro de Berlim caiu, você vê que o comunismo começa a ruir no mundo. Você vai ter o final da Guerra Fria até então. Na verdade, hoje a Guerra Fria voltou de um outro jeito e que não é comunismo. É um capitalismo com a ditadura e um governo mais democrático. Hoje o Putin não é comunista. Para o mundo, hoje, ninguém mais é interessante você ser comunista do ponto de vista original do comunismo, de divisão, esse papo. Você pode beber o Boulos aí, né? Em São Paulo, ele está conversando com os caras da... Com os Faria Lima e ele fala calma, mano, nós não vamos... Você não tem mais. Você tem que... Você vive no mundo capitalista, né? Você conversa tipo o PT foi um governo socialista mas o PT foi extremamente capitalista, né? E tem que ser, não tem... Eu acho que não tem que ser dentro dessa ótica do capitalismo selvagem, mas você vive num mundo de livre comércio então começa a discussão para o outro vídeo. E aí vai mostrando como que vão dando errado as discussões. Os jovens começam a ter o apoio da sociedade chinesa, né? Então começam a juntar trabalhadores, pais, professores, militares e vão juntando na praça lá e vão fazendo um acampamento que o filme vai contar isso. Sete semanas que me daram antes. Quase sete semanas lá nessa transição. O governo chinês começa a passar vergonha mundial, né? Tem a visita do Gorbachev. O Gorbachev não vai ser recebido lá na praça porque a praça está tomada. E aí eles decretam lei marcial. Eles fazem uma primeira tentativa de infiltrar soldados na praça e não dá certo, né? E... O pessoal... Os soldados começam a ficar do lado dos estudantes e tudo mais. E aí o governo chinês vai treinar um outro grupo de soldados e começar a falar um monte de coisa doida porque os caras estão batendo com soldados, que eles vão acabar com o status quo lá que tem do governo comunista. e no dia... Na noite de 3 de junho de 89 o governo comunista vai tomar a praça. A força abala a tanque de guerra. Tem um... Tem relatos assim desses ativistas o cara falando tipo que ele estava do lado de uma menina que levou um tiro na cara assim ela caiu que ia pegar nele que ele viu o tanque de guerra vindo passando em cima dos jovens e ele só viu vestido embaixo do tanque de guerra que era mira massacrada assim. Então tem sim números mais ou menos que morreram 4 mil pessoas nesse dia e posteriormente mais 4, 5 mil pessoas nesse dia e mais 4 mil pessoas foram perseguidas executadas e é assustador assim e aí a China endureceu mais ainda e mostrou como que ela lidaria com essas questões daqui pra frente então por isso que é recente eu vi isso acompanhei na televisão foi assim assustador mas é muito louco a hora que você vê com imagem a galera que filmou você tem alguns estrangeiros que dão depoimento também é muito 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 forte muito legal muito triste muito assustador e a gente entende porque os chineses até hoje temem o governo o governo comunista porque eles tem uma memória clara do que aconteceu e é interessante que é proibido falar sobre isso nas escolas a juventude sabe que teve o massacre mas não sabe então não é proibido fazer uma discussão política nesse sentido de por que e a grande ironia foi essa os jovens que fizeram que começaram o movimento que levou o governo comunista e quando eles vão pedir 70 anos depois uma abertura de porque na verdade o que fica muito claro é que eles não queriam derrubar o governo comunista eles queriam uma abertura de liberdade de expressão e tudo mais sem acabar com a ideia do comunismo que é meio que tem hoje que não tem e o governo falou não o governo viu que eles queriam achou que eles queriam acabar com o governo e aí você começa a ver que os jovens começam a ficar também um pouco arrogantes na hora da discussão então quando eles conseguem sentar na mesa pra conversar e o cara já dá uma pirada também é muito e o cara fala uma coisa muito legal assim um dos dos historiadores uma das pessoas uma das pessoas falando era possível evitar olhando em retrospectiva assim é dava pra ver que ia dar merda dava olhando em retrospectiva na hora que você tá ali no meio do movimento é muito difícil você começar a a diferenciar uma coisa da outra é uma coisa você tá dentro da coisa acontecendo dentro do olho do furacão e e e e e não conseguir ver além do que vai e é muito fácil falar ah tá eles não deviam o governo não sei o que agora que já aconteceu quase nove mil pessoas mortas depois ok então eu recomendo na Globoplay Tiarém sete dias que mudaram sete semanas que mudaram o mundo o poema de hoje chama revoluções há uma revolução acontecendo nesse exato momento em algum lugar uma jovem mente questiona todos os dogmas e não permitirá de modo algum partidos ou igrejas família ou escola perverterem a pureza da nova ordem a ser estabelecida até que outra jovem mente reinicie esse incessante e essencial processo de reciclagem ideológica a gente vive hoje um movimento da nova juventude de direita quem diria porque nós vivemos governo de esquerda então é natural que você vai construir uma resistência no sentido contrário se está certo se está errado e o ser humano com as suas aspirations e modos estranhos de construir as suas paradigmas e mudados foi uma história que eu falei da menina minha aluna que é família de roqueiro e ela virou funkeira porque eles são roqueiros então ela tem que ir contra ela tem que ser de contra o jovem ele tem que se rebelar em algum momento grande abraço deixe seu like seu dislike se inscreva no canal a gente vai se falando por aí em outros vídeos tchau tchau